Vou perguntar uma coisa, quando um cara branco, com problema de dicção, problema da voz, consegue virar um dos maiores raps do país? Ó, Ferrez, isso me faz lembrar da primeira vez que eu cantei, mano, no estúdio. Fui cantar música lá, aí começamos a cantar, aí o cara falou, mano, tem alguém que tá com problema aqui. Aí, até então, eu cantava bem, né, mano? Aí o cara falou, ah, tem um aí que tá, pô, eu não sei se o nome dele era do Obolti, não sei, eu sei que ele é o produtor musical, nós fomos gravar a minha cor. Era a música do Nego na época, que depois virou Meg. Aí fomos gravar a música, o cara falou, ah, mano, tem alguém que tá com problema aqui, tem uma voz que é muito ruim, mano. O cara sensível pra caralho. Aí demorou, mano, quem que é? Aí pá, ali nos canais, ele falou, esse aqui, esse aqui já era eu. Aí os caras ainda tentaram ser... Quando, você lembra? Puta, mano, não lembro. Aí os caras tentaram até ser solidário comigo. Aí chegou o Nego, o Dundum, e falaram, mano, vamos fazer o seguinte, mano, a gente canta tudo na emboladinha, todo mundo junto, mas aí ninguém ouve minha voz, eu falei, então, não tô servindo pra porra nenhuma, eu não vou cantar, mano, então deixa pra lá, canta só vocês. Vamos cantar na emboladinha. Eu falei, não. Vamos na emboladinha, pô. Não era nem aquele dois por dois, aquela cruzada, né? É, cada lado todo mundo... Não, não. Todo mundo no coro, no coro. É, no coro, todo mundo jogou pra encobrir minha voz, os caras tentaram até ser legal comigo, mas eu falei, não, deixa. Só que aí, fomos lá, fizemos esforço, cantamos, porém, eu tenho um detalhe. Se você falar, me criticar, obviamente, ninguém gosta muito de uma crítica negativa ali, num momento você vai falar, pô, fiquei chateado. Só que você vai observar pra entender por que que houve a crítica. Aí, com o tempo, eu fui observando, eu falei, não, dá pra melhorar aqui, melhorar ali, e aí fui fazendo minhas fonos e tal, fui melhorando a voz, aí quando melhorou, consegui dobrar a corda vocal e perder a voz de vez, aí mó trabalho pra voltar de novo. Eu lembro até um dia que eu tava na sua casa, que aí a minha voz, porque ela demorou muito tempo pra voltar, e ela tava, meio que ela não modulava, não passava do grave pro agudo, então tinha dia que eu tava com a voz grave, aí eu lembro que eu falei, aí, Ferreira, esse filme, eu falei, agora você vai ter a voz do Eddie Rock, eu falei, ah... Tava quase de no black, assim, de palavra. É, você falou, eu falei, ah, mano, o que tem pra hoje, eu não sei, e, mano, foi um trampo do caralho e consegui voltar. Mas é isso, é, o que você falou é legal pro público entender, mano, ninguém nasce preparado, ninguém nasce pronto, tudo. Mas você tava muito pouco no começo do facção, né? Tudo é uma questão de aprendizado, de investir em você mesmo, de respeito ao público também, você tem que se criticar, se analisar e falar, não, mano, eu tenho um senso crítico pra analisar que eu posso ser melhor aqui, eu posso ser melhor em tal evento, cantar de outra forma, posso escrever melhor, a minha produção, tanto é que o público falou, ah, eu queria um pouco mais devagar o CD, eu fiz dessa forma. Então, isso demonstra lá no início um respeito gigantesco pelo público e olha que a gente nem sabia se porventura seria ouvido, respeitado, admirado pelo público, até porque era a primeira gravação da nossa vida. É.